O próximo é o Anny Dias aqui, no terceiro de canais, beleza? Anny Dias, compartilhe em suas redes sociais, acionando o sininho e fale que foi através do Pelo Entre Amigos Henrique. É o Anny Dias, não se esqueça de compartilhar em suas redes sociais e acionar o sininho, beleza? Passa lá, viu? E fale que foi através do Pelo Entre Amigos Henrique, beleza? O próximo é o meu amiguinho, é Emily Quaresma, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pelo Entre Amigos Henrique. É o Emily Quaresma, e não se esqueça de acionar o sininho para receber todas as notificações dos vídeos dela, beleza? É a Emily Quaresma, passa lá, viu? Ela faz lives, as lives dela são muito legais, tá bom? É isso aí, gente, passa lá. Emily Quaresma. O terceiro é o Bruna Unicórnio, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pelo Entre Amigos Henrique. É o Bruna Unicórnio, passa lá e deixa seu joinha maroto, beleza? E fale que foi através do Pelo Entre Amigos Henrique, compartilhe e acione o sininho. Vamos ao quarto, vamos lá, gente. O quarto é o Planeta da Bruna, tá bom? Compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pelo Entre Amigos Henrique. É o Planeta da Bruna, não se esqueça de compartilhar em suas redes sociais, acionar o sininho e falar que foi através do Pelo Entre Amigos Henrique, beleza? O quinto é o Agatha Lima, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pelo Entre Amigos Henrique. É o Agatha Lima, não se esqueça de acionar o sininho e fale que foi através do Pelo Entre Amigos Henrique, beleza? Agatha Lima. O quinto é o da minha amiguinha, Diário da Agatha Chaves. Passa lá, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pelo Entre Amigos Henrique. É o Diário da Agatha Chaves, passa lá, viu, gente? Vamos ao sexto. O sexto é da minha amiguinha, Madu BR. Compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pelo Entre Amigos Henrique. Tem aqui os vídeos dela, ó. Não se esqueça de compartilhar em suas redes sociais, que ele é muito legal. E compartilha e acione o sininho, beleza? É o Madu BR, passa lá e deixa o seu joinha maroto, beleza? Passa lá, viu? Fale que foi através do Pelo Entre Amigos Henrique. Vamos ao sétimo. O sétimo é o Família Sol. Compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pelo Entre Amigos Henrique, beleza? Passa lá. É o Família Sol com a minha amiguinha Débora, passa lá, viu, gente? O oitavo é o Mariana Machado. Compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pelo Entre Amigos Henrique. É o Mariana Machado. Não se esqueça de compartilhar em suas redes sociais e acionar o sininho, beleza? Gente, eu vou fazer um quarto vídeo aqui. Não vai dar pra tudo, mas eu vou fazer o quarto aqui pra dar mais chance, viu? Então vamos a mais esse vídeo aqui e depois o outro. Vamos lá. Mariana Machado. Compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pelo Entre Amigos Henrique. O nono é o Coisas da Bia. Compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pelo Entre Amigos Henrique. Tá? É o Coisas da Bia. Compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pelo Entre Amigos Henrique. Coisas da Bia. Passa lá, viu, gente? E não se esqueça de compartilhar em suas redes sociais e também de acionar o sininho, beleza? E o décimo é o Duda Kids, vai ter um próximo vídeo, viu? Décimo é o Duda Kids, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique. É o Duda Kids, passa lá, viu gente? E vamos ao outro vídeo e voltamos já já, viu?